A paz do Senhor, querido irmão, tudo bem? Eu quero te convidar a você estar comigo por alguns minutos. Tenho uma pérola para apresentar para você. Não importa o meio que você está me assistindo agora, por meio do smartphone, smart TV, tablet, notebook, não importa o meio. O importante é que nós estamos juntos. Eu sou o pastor Temerima do canal Pentecostais Arminianos e quero te agradecer pela audiência que você dá ao canal Pentecostais Arminianos. Como eu sempre digo e quero deixar registrado aqui, você que já me acompanha sabe o que eu digo. E você que está me assistindo pela primeira vez vai ficar impactado com o que eu vou dizer. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana, passa primeiro por aqui. Queira os invejosos ou não, passa primeiro por aqui. Não tem como. Tá bom? Então, agora aí que nós temos um negócio bacana para você. Tá bom? Vamos aí fazer aquilo que mais gosta, puxar a vinheta para apresentar para você. Bom, vamos lá. Hoje chegou para mim aqui no canal mais uma obra que o pessoal sempre nos manda. Quero agradecer aqui, parceria com a nossa editora, amiga, editora Arminos, que tem nos prestigiado, mandando seus materiais de cunho teológico, que é o que nos interessa, para apresentar para o nosso público as obras às quais chega no território nacional. Não só a editora Arminos, outras editoras tão grandes quanto nos prestigiam. Agora, esse material realmente era muito importante, ele era fundamental que chegasse até as nossas mãos. Vamos falar um pouco desta obra. Olha só. Primeiro, vamos trabalhar a capa. A editora Arminos dá um banho de erudição. Eles seguem aí o padrão da década de 40, de 50, quando os livros eram feitos e vinham com uma capa por trás. Depois, comecei na década de 80, ou melhor, depois desse período sumiu e na década de 80 foi retomada essa ideia. O que é isso? Para proteger a capa que era feita, eles colocavam uma anticapa, apresentando, aqui, bem larga, apresentando o livro. Então, ficava o material dessa maneira e vinha com uma capa. Pois bem, a vida, a Arminos, ela retoma esse princípio por meio dessa obra, visando cuidar deste material. Então, comentário bíblico apologético, iria assinar para o Roman, mas tem um detalhe muito importante nesta obra. Primeiro, vários colaboradores ajudando a trazer luz para o comentário. Apesar de não ser um comentário exaustivo, o que o diferencia? Bom, vamos comentar. Ele começa fazendo uma abordagem que é apologética, particularmente, não sei você, mas particularmente foram as teologias. Eu não vi nenhum comentário bíblico que tivesse um teor apologético, que é apologético, uma defesa de fé. Basicamente é isso. Então, este comentário, ele vai trazer passagens bíblicas que envolvem algum tipo de controvérsia e aí, então, ele vai explicar. Mais um detalhe. Nós sabemos, e você aí que acompanha o canal Pentecostais Aminianos, por diversas vezes, já tem visto um vídeo meu, ou alguma informação, eu dizendo que nós temos muitas pessoas, inclusive ímpios, né? Que hoje procuram, sempre procuraram, mas atualmente está elevado. Descaracterizar o valor das Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Santo Deus. E precisamos de homens que se levantem para se opor a isso. Então, este comentário, o Roman, ele chega num momento crucial da fé cristã. Muito importante. Então, quero referenciar para você que estuda teologia, que gosta de pregar, que está nos seminários, enfim, que tem esse material, adquirir esse material. Mas, pastor Temer, por quê? Pelo seguinte, Jeremy Royal Howard, que é quem assina a obra, ele tem aqui muitos colaboradores, mas ele destacou aqui três, aliás, quatro colaboradores que eu fiz questão e faço questão de te apresentar. Primeiro dele, Michael Wilkins, que é um erudito, assim, daqueles top do top do top do top de linha. Depois, ele apresenta Greg Evans, que tem uma teologia que, para mim, é uma das melhores. Eu classifico a teologia de Evans entre, pelo menos, as dez maiores teologias do século XXI. Depois, nós temos Daryl Brock, que é, sem sombra de dúvida, talvez a primeira, se no máximo a segunda, maior autoridade em história das Escrituras. E história bíblica, de modo geral. Por fim, Andrés Kompersberg, que foi, inclusive, uma obra lançada por edições Vida Nova, que é fantástico. Eu não separei aqui para mostrar para você, porque eu acho que seria deselegante uma vez que nós estamos apresentando um trabalho que é da editora Hagels. Mas é muito bom o comentário que ele faz. Então, esse primeiro volume, ele sai com apenas os evangelhos e atos. Mas eu não tenho dúvida que vai chegar mais coisas por aí. Cris-tu nisso? Hein? Bacana. Então, agora, internamente, uma diagramação fantástica. E o livro, ele tem uma informação que é importantíssima. Ao contrário de qualquer outro comentário que visa trazer comentários sobre passagens, esse comentário, ele visa defender a confiabilidade das Escrituras e a compreensão da história dos ensinamentos. Ou seja, passagens que podem ter uma aparente controvérsia, ele vai esclarecer. Um segundo ponto que ele apresenta aqui na descrição é que o propósito secundário do comentário é encorajar e conscientizar a discussão sobre dificuldades bíblicas, que comumente são esquecidas, não são comentadas nos púlpitos, não são faladas nos seminários, não são comentadas por muitos professores, porque entendem que dificuldades são coisas que não devem ser comentadas. No entanto, pessoas que se arriscam, como eu, de trazer um esclarecimento sobre pontos polêmicos das Escrituras, são vistas como pessoas polêmicas, que gostam de arrumar pelo em ovo. E é triste você ver alguns teólogos, ou pelo menos pseudo-teólogos, que agem dessa maneira. Um outro detalhe, ele vai trazer aqui algumas exposições mostrando que os colaboradores, numa harmonia, de forma harmoniosa, eles entenderam que eles iam buscar aquilo que a palavra latina chama de vox, inclusive ele comenta isso aqui na introdução, como premissa deste comentário, eles vão trazer a palavra voz, que em latim, em português, significa voz, para dar a forma apropriada para termos que são usados como verba. Por quê? Porque muita gente quer descaracterizar, pelo menos, pelo menos, os não cristãos, ou pseudo-cristãos, que querem usar a expressão verba, como sendo uma palavra para poder substituir outra. procurando dar ao entendimento daquele que não é cristão de que nas Escrituras há algum tipo de erro, algum tempo de desencontro e de erro. Quer dizer, é triste você ver isso, mas nós temos que lutar contra isso também. Um quinto detalhe que é apresentado no livro, que eu achei fantástico e você merece levar, chegar até você essa informação, é a harmonia que os comentaristas e colaboradores vão procurar trazer sobre o texto. Eu vou te trazer uma delas aqui. Por exemplo, na crucificação de Jesus, onde ele vai crucificar, nós temos uma inscrição que é colocada ali, acima da cabeça de Jesus. E essas inscrições são quatro diferentes nos quatro evangelhos. três nos cinéticos e um nos sinóticos e um no João. Eles vão apresentar o porquê dessas inscrições e qual é o sentido delas estarem ali e porquê foram usadas. Olha que magnífico. Tem mais? Tem. Um sexto detalhe que eu separei para você, eu tenho certeza que você vai amar. Você vai ficar apaixonado. Qual é, pastor? Lá no capítulo 5 dos evangelhos, nós vemos que tem uma fala de Jesus recriminando as pessoas, dizendo assim, aquele que chamar o sermão de louco, que é raca, traduzido raca. Por que foi traduzido raca? Agora você vai saber. Por quê? Porque esta palavra raca é uma palavra oriunda do aramaico. Então, como no grego, perdão, como no hebraico não dava para poder fazer uma tradução da palavra, ele foi recorrido ao texto grego. E o texto grego se utilizou da expressão da língua aramaica. E essa expressão, quando Jesus diz assim, não chamar teu irmão de louco, você sabe o que ele estava dizendo? Não é que a pessoa era um lunático, não. É que, dentro do aramaico, por ser uma língua, que era a língua popular, era como se fosse hoje uma gíria, na nossa língua portuguesa. Jesus usa dessa expressão porque ela dizia o seguinte, que a pessoa que era raca tinha a cabeça vazia. Não é que ele era louco, lunático, não. É que ele tinha a cabeça vazia. Essa era uma expressão para o termo aramaico. Ou seja, Jesus condena aquele que vai dizer para o irmão que ele é uma cabeça vazia. Porque talvez aquilo que para você seja muito esclarecedor, para outro pode ser que não. mas não quer dizer que ele nunca venha a ter conhecimento. Bacana essa aí, né? E é isso que nós vamos aprender aqui. Quero parabenizar mais uma vez a editora Ragnos pelo lançamento desta obra fantástica. Quero agradecer a toda a equipe de colaboradores. Fizeram um trabalho fantástico, não só na parte de diagramação, mas principalmente de distribuição e elaboração com muito carinho, com muito cuidado, para que pudesse chegar na mão do leitor uma forma, assim, bem didática, bem simples e bem objetiva. Mas a profundidade não é perdida. Tá bom? E é isso. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, diga o que você achou, porque é assim, o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal e menina, passa primeiro por aqui. Queiram-se invejosos ou não, passa primeiro por aqui. Tá bom? Compartilhe, deixa o seu like e até a próxima, querendo Deus. Ósculo Santo pra você, Deus abençoe.